Bom dia, novembro é o mês deles, jovens cheios de ideias na cabeça e sem medo de arriscar. O Pequenas Empresas deste domingo mergulha no futuro. Idade da Razão. Como jovens brasileiros estão virando empresários de sucesso. Este ano a gente vai fechar com um faturamento de 3 milhões de reais. Pegni.tech. Blogueiros faturam contando a própria vida na internet. As pessoas que me seguem, elas identificam com o modo que eu vivo, com as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, elas se identificam. E o festival que vai mostrar como a diversidade e a inovação estão transformando o empreendedorismo em nosso país. É um espaço onde a gente vai trocar conhecimento, trocar experiências, chamar as pessoas desse universo do empreendedorismo para trocar com a gente. Empresa do Vale da Eletrônica de Minas Gerais aumenta a competitividade com práticas sustentáveis de gestão. Esse ambiente estava muito quente, então nós trocamos pela telha térmica. Gente, nossa primeira reportagem traz um número animador. Quase metade dos jovens brasileiros que têm empresas está no mercado há pelo menos cinco anos. Isso significa que, ao contrário do que muita gente pensa, o jovem não é indeciso. Quando tem uma ideia, ele acredita e vai em frente sem medo de correr riscos. Ousado, inovador, incansável. Este é o perfil do jovem empreendedor brasileiro. Gente como o Rafael, que começou aos 16 anos de idade. Dizem que os jovens têm o dom da multiplicação do capital. O Rafael começou assim, ó. Uma mesa, duas cadeiras e um computador. Quanto de investimento inicial? Mil reais, Marcelo, de investimento inicial. E em que você transformou esses mil reais? Este ano a gente vai fechar com um faturamento de 3 milhões de reais. O Rafael tem a inquietude de um gênio dos negócios. Ele faz parte de um seleto clube de jovens empreendedores de sucesso. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Jovens Empreendedores mostra que empresas comandadas por jovens são duradouras. 49% estão no mercado há cinco anos ou mais. Rafael começou em 2006. Em 10 anos, montou cinco empresas lucrativas, todas sediadas nesta casa de 500 metros quadrados, em Itu, interior de São Paulo. No terra da casa, fica uma estamparia de camisetas. No andar de cima, outra empresa, uma confecção. O Rafael foi subindo na vida como a gente sobe as escadas. Essa é a agência de publicidade, ó. E vamos pra cima de novo. Aqui, uma empresa de auditoria. E ainda tem mais. Nos fundos, um braço da agência de publicidade. Eles fazem marketing digital pra empresas. Como 86% dos jovens empreendedores, Rafael não se preparou para abrir um negócio. Ele fez faculdade de publicidade. E à medida que surgiu o problema, fazia cursos, pesquisava na internet. Aliás, sites e redes sociais são a fonte de informação de quase 63% dos jovens empreendedores no Brasil. O consultor Eladio Toledo diz que essa atitude faz com que as empresas comandadas por jovens tenham mais chances de sucesso. Ele se prepara menos em termos de estudo, mas ele é um cara conectado. Então, ele está na internet, pesquisando o tempo todo, vendo uma situação mundial. Isso facilita muito esse índice de assertividade dele. De onde vem essa sua energia inesgotável? Bom, na verdade, assim, jovem, quando gosta de fazer alguma coisa, ele faz com muita vontade, né? Jovem, quando gosta realmente de algo, ele é um trator, né? Ele vai pra cima, faz, executa com muita vontade, com muita energia, né? Esse é o segredo, gostar. Esse é o segredo, gostar do que faz e aí nada te para. As cinco empresas do Rafael cresceram 35% em 2016. A chacoalhada da crise econômica fez o jovem se reinventar, reduzir custos, melhorar produtos e ganhar mercado. Imagina que aqui seja a linha de chegada de uma corrida ou de um sonho. A maioria dos empresários para aqui, né, Rafael? Só que o jovem empreendedor dá um passo além. Você se arrisca mais. Sim, eu busco sempre arriscar. A ousadia é o meu combustível mesmo, vou de passo em passo. E aí, quando você vai ver, na verdade, aquela linha que era um ponto de chegada, se transforma em outras e outras e outras, né? A ousadia é o combustível do jovem empreendedor. 52% desejam abrir um novo negócio em segmento diferente. Rafael já partiu para o sexto empreendimento, uma rede de franquia de roupas. Como bom jovem empreendedor, você não tem limites. Sem limites, né? A gente só tem medo de ter medo, né? E você vai ver daqui a pouco. Programa do SESI usa gestão sustentável para aumentar competitividade de micro e pequenas empresas. Tem coisa melhor do que tomar um cafezinho feito na hora. Um empresário de São Paulo tem esse prazer diariamente. Ele abriu uma franquia de café e, para pilotar o negócio, recebeu orientação e crédito do Banco do Brasil. O café já vai ser dono do meu próprio negócio e mudar de segmento, né? O café, principalmente num prédio comercial, é uma coisa que ninguém resiste. Sempre para uma reunião, para cinco minutos de descanso, para tudo serve um café, né? A própria franqueadora me deu como opção o BB Franquia. E, como era um projeto um pouco maior do que eu esperava, eu precisava de uma ajuda para financiar, né? O BB Franquia é um programa exclusivo do Banco do Brasil. Ele foi criado com o objetivo de apoiar o sistema de franquias no Brasil, tanto na expansão, quanto na modernização. Ele é diferenciado com gerentes de relacionamento prontos para prestar assessoria ao cliente, principalmente para quem está começando. Porque quem está começando tem muita dificuldade de encontrar crédito no sistema financeiro. Que é o caso do Eduardo. É o caso do Eduardo. É muito interessante para uma empresa que está começando, que precisa de fluxo de caixa, precisa ter o dia a dia funcionando. E existe a possibilidade também de associar até 20% de capital de giro. Hoje, o financiamento vai até um milhão de reais, tá? Prazo de 72 meses, com carência de até 12 meses. A gente está tudo muito satisfeito de ver que a gente conseguiu participar do sucesso do negócio dele. Olá, bom dia. Olá, meu nome é Maurício. E vou contar para vocês um pouco da história de nossa empresa de futons. Nós começamos aproximadamente faz uns 15 anos, quando eu conheci o futon por intermedio de um amigo. Aí eu tive a ideia de mudar um pouco o conceito do futon. A gente colocou estrada de madeira, fez modelos diferentes. A gente começou expondo em uma feirinha de artesanato, em um shopping de São Paulo. Por causa de um espaço onde a gente estava expondo o futon em uma feirinha que eu te falei anteriormente, eu tive que recolher o futon e foi aí que eu dobrei ele em forma de sofazinho e deu um sucesso automático. São várias camadas de algodão e no meio, entre o algodão, a gente coloca uma camada de espuma para dar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de conforto em um resultado final. Sai um pouco do tradicional, um pouco de cama, sofá. Ele é os dois ao mesmo tempo, né? E para quem tem pouco espaço, ele é excelente. O negócio, que começou a ser feito em casa há 15 anos, com investimento de 100 mil reais, hoje fatura 2 milhões. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência e não esqueçam, não é para desistir. Gostou? Então vai lá no g1.com.br barra pegne e veja como participar do nosso programa. Os empresários brasileiros estão descobrindo que sustentabilidade e competitividade andam juntas. E o Programa de Gestão Sustentável do SESI e da CNI é um dos motores dessa transformação. Em Minas Gerais, uma fábrica do setor de telecomunicações fez mudanças que geraram economia justamente num momento de crise. Este pedacinho do mundo respira inovação. O Vale do Silício, na Califórnia. Aqui nasceram as principais empresas de tecnologia do planeta. Lugar bacana, né? Que já espalhou sementes para lugares inesperados. Santa Rita do Sapucaí é uma pequena e pacata cidade do sul de Minas Gerais, com seu gado, suas plantações. Mas se você olhar desse outro lado, vai ver que aqui também nós temos o nosso Vale do Silício Mineiro. Fica ali, ó. Conhecido como Vale da Eletrônica. São 150 empresas de alta tecnologia que estão descobrindo que podem ser mais competitivas se também forem mais sustentáveis. 27 indústrias daqui participaram do Programa de Gestão Sustentável para a Competitividade de Micros e Pequenas Empresas. É desenvolvido pela CNI e pelo SESI, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Fundo Multilateral de Investimentos. Nós avaliamos seis dimensões da sustentabilidade dessas empresas, avaliamos essa questão de compromisso sustentável, compromisso de ambiente de trabalho e produção sustentável, engajamento da força de trabalho, desenvolvimento humano, relacionamento com comunidade. A empresa do Marcos é uma das participantes. Ele desenvolve softwares e equipamentos para telecomunicações. O que é uma empresa sustentável? Olha, é uma empresa que se preocupe em produzir hoje, de olho nas próximas gerações, vendo o que ela pode construir ao longo do tempo que beneficie as gerações futuras. Primeiro desafio do programa. Reduzir o alto consumo de energia elétrica da empresa. Oitocentas lâmpadas foram substituídas por modelos que usam tecnologia LED, mais econômica. Aí, chegou a vez da temperatura ambiente. Alguns minutos numa sala fechada e a gente percebe que faz calor em Santa Rita do Sampocaí. Aí você liga o ar-condicionado e percebe outra coisa. O quanto ele deixa salgada a conta de energia. Mais de R$ 17 mil por mês. Metade desse valor vem exatamente dele. Os técnicos do SESI fizeram um estudo detalhado desses gastos. E descobriram que o ar-condicionado estava trabalhando à toa. Aqui é o trocador de ar do ar-condicionado, onde ele pega o ar quente de dentro e põe o ar frio, resfria e joga pra dentro. Esse ambiente estava muito quente. Então, nós trocamos pela telha térmica e o compressor, que também estava jogando ar quente perto dele, nós fizemos uma saída pra fora. E com isso, a gente já melhorou a eficiência do ar-condicionado, tá gastando bem menos energia por causa disso. E não parou por aí. O segundo passo foi instalar chapas de alumínio em volta do prédio. Esses brises aí nas janelas protegeram do sol e baixaram a temperatura aqui dentro em pelo menos 3 graus. Os 25 mil reais investidos nessas ações foram recuperados em seis meses, com redução de 25% na conta de energia. Economia de 50 mil reais por ano. Aumenta a produtividade, aumenta o engajamento dos trabalhadores e aumenta, sobretudo, o relacionamento com as comunidades do seu entorno e com a sociedade. Até os filhos dos funcionários se engajaram em ações sustentáveis, como o plantio de árvores na cidade. Por que você acha que é importante plantar uma árvore? Ah, porque ela vai dar várias coisas, vários recursos pra gente. O que, por exemplo? Ar, sombra, comida. Isso melhora a imagem da empresa perante a sociedade? Melhora, melhora a imagem, as pessoas veem qual é a contribuição que a empresa, ela não está preocupada só com o seu negócio, mas que a comunidade também seja beneficiada de alguma maneira. Desde 2011, 360 indústrias já participaram do Programa de Gestão Sustentável do SESI, em seis estados e Distrito Federal. Até 2018 serão beneficiadas mil empresas em 18 estados. A sustentabilidade é o futuro? Eu acho que é indispensável, não é questão de opção, é uma necessidade pra todos nós, como seres humanos e pras empresas formadas por seres humanos. E daqui a pouco, a receita pra ter um blog de sucesso. E a loja que vende os melhores temperos do Oriente. A gente já volta. A gente já volta. E agora, Pegni.tec com a Juliana Munaro. Oi, gente, bom dia. No Pegni.tec nós falamos que estar presente na internet é obrigatório pra qualquer empreendedor. Mas tem gente que fatura apenas com a presença online. São os blogueiros profissionais que falam de qualquer assunto, muitas vezes sobre eles mesmos. Fernanda, bate uma palminha aí, por favor. No microfone da ajuda. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia pra todo mundo. Hoje eu tô aqui com a Fernanda. A gente vai acompanhar um dia dela. Ela é blogueira desde 2001, né? 2001. Hoje ela fatura com o blog, a gente vai acompanhar um dia dela que não é nada sossegado, não é só glamour e a gente vai entender como ela consegue lucrar. Maquiagem, fotos, redes sociais, vida de blogueira é estar sempre ao alcance do público. Tudo na sua vida, desde você aqui se arrumando até o seu almoço, todas as suas atividades estão lá no blog. Estão, estão na rede social. Ela começou essa história há 15 anos atrás. Fernanda viu que, com a popularização da internet, surgia um público mais imediatista. Ela chega a informação muito rápida pras pessoas e as pessoas querem isso. Apareciam também os blogs de comportamento, com textos em tom de confissão que serviam como dicas de comportamento para as pessoas. Fernanda, mostra isso que você faz, mostra esse lugar que você foi, mostra, tipo, mostrar mais de mim. E eu percebi que quando você fala de você mesmo, é mais interessante. Ela montou um blog que mostra o estilo de vida dela. E aí, normalmente, você indica, recomenda produtos, serviços que você usa. Só o que eu uso, só o que eu uso. Não passo nada assim que, não passo mesmo, coisa assim que eu não uso. E daí que vem grande parte do faturamento desse tipo de negócio. A publicação paga. O chamado PubliPost. Então, beleza, deixa eu ver se o cabelo tá certo. Pode? Pessoal, hora do almoço, eu tô aqui com a Fernanda. Um restaurante japonês, adora, né? Amo, adoro, adoro muito. E esse restaurante é um parceiro da Fernanda. Ele ajuda no seu faturamento. Com certeza. Divulga na internet, posta, faz check-in, posta o prato na rede social e faz sucesso. Hoje em dia, tão importante quanto o blog, são as mídias sociais. Que devem ser abastecidas constantemente para matar a sede de novidade das pessoas. E criar o que se chama de engajamento. O engajamento acontece quando o seu conteúdo gera interação. Curtidas, comentários ou compartilhamento nas redes sociais. Mais engajamento significa mais patrocínio, mais receita. As pessoas que me seguem, elas identificam com o modo que eu vivo, com as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, elas se identificam. Para dar conta da demanda, Fernanda montou uma equipe de três pessoas. Entre elas, o fotógrafo Felipe. Tudo para ter sempre material novo no ar. Eu me sentia mal e sempre me senti de não cumprir esse papel. De eles esperarem, entendeu? De saber que tem post todo dia e sempre não tem. E para não deixar a peteca cair... Tá rodando ainda, né? Tá, tô rodando. Escolha um assunto que você domine e goste. Fê, para a gente fechar, eu quero que você dê uma dica para quem está começando agora. Faça o registro do seu domínio. É a primeira coisa que você tem que fazer, registrar essa ideia que você tem. E ter dedicação. Acorda e vive isso. Não tem outra forma de ser blogueiro. Não tem jeito. Você tem que estar conectado. Você tem que saber, assim, que não adianta você querer ser blogueiro e você não seguir um monte de gente, outras pessoas e ficar olhando o que está acontecendo. Tipo, tem um mundo inteiro que está acontecendo coisa. E você precisa acordar e saber que você vai conectar naquela blogueira famosa e vai ver onde ela está, o que ela está fazendo, o que é a tendência. Você tem que estar sempre atualizado. Não tem como. E a segunda edição do Menos 30 Fest está chegando. O Festival de Empreendedorismo da Globo vai ter como tema central a inovação à brasileira. É a diversidade gerando valor. Empreender. É o que está na cabeça desse pessoal com menos de 30 anos. E empreender não só no mundo dos negócios, mas na vida. É um espaço onde a gente vai trocar conhecimento, trocar experiências, chamar as pessoas desse universo do empreendedorismo para trocar com a gente. Acho que a gente tem muito que aprender e acho que é uma oportunidade para acontecer isso. É para se conectar com esses jovens que a Globo criou o Menos 30 Fest, que está na segunda edição. Serão dois dias de evento, 18 e 19 de novembro, com várias atividades. A gente tem nove palestras, seis workshops, duas mesas de mentoria. E ali a gente vai passar de gastronomia para tecnologia, para criar uma startup, como tirar do seu negócio do papel, oficinas criativas. O Alexandre vai estar lá para falar sobre a criação e a aceleração de startups. A importância da aceleração é entregar ferramental para quem já tem muita ideia. Só de ideia não é possível conceber um negócio. Todo esse ferramental serve para implementar novas ideias e conseguir executar com foco em fazer rápido e fazer muito bem feito da primeira vez. O tema do evento é a inovação à brasileira. Um olhar sobre o valor da nossa diversidade. Essa diferença é o jeito como o brasileiro empreende, como é que a gente está empreendendo apesar da nossa situação de Brasil, como é que esse jovem está buscando. E não só empreender no sentido de abrir o seu próprio negócio ou de estar em uma startup, mas muito mais de ter uma atitude empreendedora perante a sua vida. O Menos 30 Fest vai acontecer nesse espaço aqui, que fica na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo. Mas vai ser possível assistir de qualquer lugar. O evento vai ser transmitido por streaming na internet. É só acessar globouniversidade.com.br e ver tudo ao vivo. Nesse mesmo endereço, você consegue assistir ao evento do ano passado. E no próximo final de semana, esses espaços vão estar cheios, com o pessoal de Menos 30 e os palestrantes. A expectativa é boa. O papel do mentor nesse momento é conseguir questionar, é conseguir pensar em caminhos diferentes para chegar no ponto onde a empresa vai ser um sucesso. Então, inevitavelmente, a gente aprende como mentor muito dentro de um processo de aceleração, dentro de um evento, ou mesmo dentro do dia a dia da mentoria um a um numa startup. Depois a gente mostra para vocês o que rolou de mais legal nesse evento. É isso aí. Até a semana que vem. Tchau! Lembra daquela aula de história que você teve na escola sobre a Rota das Especiarias? Então, o empresário de São Paulo não esqueceu e montou uma loja para vender aqui os temperos do Oriente. Tem jasmin, açafrão, não é uma graça? E é uma ótima ideia agora para o Natal. Tem kits para dar de presente. Imagina só, quem ganhar vai lembrar de você toda vez que colocar aquela pitadinha na comida. A mistura aqui vai canela, cravo, cardamomo, gengibre, erva doce e pimenta. Marcelo Nastari é um alquimista na cozinha. Um dia ele leu um livro de receitas indianas. Ficou tão encantado que largou a advocacia para montar esta loja só de especiarias. Investiu 150 mil reais para comprar e reformar esta casa e 30 mil em máquinas e temperos. Eu falei, mas por que aqui no Brasil não tem essas misturas, não chegam? Aí você viu uma oportunidade. Foi uma oportunidade que eu vi aí. Desde a antiguidade, comerciantes da Europa ou Norte da África saiam em busca dos sabores exóticos do Oriente. Esse caminho ficou conhecido como a Rota das Especiarias. Hoje, Marcelo tem uma rede de importadores em vários países para abastecer sua loja. Que temperos exóticos você tem aqui? Então, esse é o maciz, que é uma casquinha que envolve a noz moscada. Ele tem um sabor mais refinado que a noz e é usado mais ou menos nos mesmos pratos. Aqui é? Essa é o fazema. Geralmente é perfume. É perfume, mas também pode ser na comida. Além de vender os temperos separados, Marcelo cria as maçalas, que são a mistura de temperos moídos. Não fica só no cebola e no alho. Tem um toque a mais, né? E com isso você diversifica a sua cozinha, diversifica o seu paladar. Ao todo, são 70 tipos de temperos. Rafael vende aqui na loja, pelo site e tem representantes em todo o país. Os vidros custam de 12 a 28 reais cada. O que está aqui dentro, o tempero, custa bem menos do que está fora. A embalagem. Vidro, rótulo, rolha, caixa representam até 70% do custo do produto. E é justamente isso que faz vender. A experiência que vai além do produto. Quase uma magia. Em 2015, a empresa de temperos faturou 180 mil reais. Este ano já cresceu 40%. Saúde. Tchau na sala. E no próximo programa você vai conhecer os segredos da geração Y. Os jovens que nasceram entre a década de 80 e o ano 2000 e são uma parcela gigantesca do mercado consumidor. É isso, gente. Agora é correr atrás e botar o seu empreendimento para funcionar. Nós esperamos vocês na semana que vem com mais novidades sobre o mundo das pequenas empresas. Até lá. Tchau para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho